Hum, pessoa que eu mais gosto desse governo, a senhora Janja Lula. Eu só achei esse vídeo aqui na internet, não sei de quem que é. Uma honra pra mim estar aqui, é meu primeiro evento aqui na ONU e eu tô muito feliz. Eu tenho falado no Brasil que eu quero muito ressignificar o conceito de primeira dama. Ressignificar, como é que é? Que estão em um alto patamar na humanidade. Então, somos mulheres líderes, ativas, que falam, que tem voz. E eu acho que esse lugar que eu tô ocupando hoje como esposa do presidente Lula, é o lugar onde a minha voz pode levar mensagens que pra nós mulheres são importantes. Nossa Senhora. A.K.A. é a mulher mais odiada do Brasil no momento. Cara, era uma lacradora insuportável. Insuportável. Eu fico pensando, como é que o Lula aguenta essa mulher, meu amigo? Você fica ali, dorme e acorda com essa criatura, rapaz. Pô, o Lula dorme e acorda com essa criatura chata pra casar. Essa mulher deve ser tão chata. Ela no pessoal, ela deve problematizar qualquer... Ó, o cara até entrou no clube. O cara tá entrando no clube, ele viu a Janja e disse, socorro, o MBL me ajude, eu vou entrar no clube. Eu só quero saber notícias do MBL, eu não quero ver mais a Janja. Entra no clube, meu filho, você será protegido da Janja dentro do clube. Entra em mais, a Janja não vai atrás de vocês. E assim, sinceramente, não cometam este erro na vida de vocês. Não casem-se com mulheres problematizadoras. Essas mulheres são muito chatas. Muito insuportáveis. Não tem uma única fala dessa criatura que ela não tente se colocar desse jeito. Quer dizer, ela é uma pessoa que tá ali, assim, tipo, 24 horas militando com aquela militância enjoada de uma esquerda lacradora que não agrega nada ao próprio governo Lula. Uma chatice. Eu quero ressignificar o conceito de primeira-dama. O que quer ressignificar, minha senhora? O que quer ressignificar? Houve uma grande primeira-dama muito ativa na cultura brasileira, que foi a senhora Ruth Cardoso. Inclusive, tem fundação, Fundação Ruth Cardoso, não conhece? Não, Fundação Ruth Cardoso. Ruth Cardoso, que era, assim como Fernando Henrique Cardoso, uma intelectual. Ela era uma mulher. A Ruth Cardoso era intelectual mesmo, mulher estudada, intelectual. Ativa na política que ela tinha, de fundação e tudo. Foi uma grande primeira-dama, sabia o lugar dela e não ficava em cima de FHC. Dizendo, não, é porque eu tenho que ressignificar. Aí, sei lá, ia lá o Fernando Henrique conversar com o Bill Clinton e aparecia Ruth Cardoso no meio apertando a mão dos dois, do Bill Clinton e do Fernando Henrique, como se ela fosse um aval, uma avalizadora do encontro. Entendeu? Se tinha uma reunião de cúpula com o Fernando Henrique, com o senso de Washington, não ia Ruth Cardoso a tirar colo e ficava lá do lado do Fernando Henrique. Não, não, porque eu sou aqui a ressignificadora do papel das mulheres, porque agora as mulheres têm um novo papel na sociedade. Não tinha isso. E, no entanto, ela foi uma primeira-dama muito ativa. Reconhecidamente a primeira-dama mais ativa da história recente do Brasil. Então, assim, pra mim, existem dois tipos de primeira-dama. Ou você é uma primeira-dama que é mesmo decorativa, e que é legal porque é decorativa. Tipo, a Marcela Temer. Linda, tá lá, Marcela Temer, desfilando pra lá, pra cá, muito bonita, muito graciosa, bela recatada do lar, e tal. Maravilha, primeira-dama, muito legal. Temer tá feliz, imagino eu. Tenho muita inveja deste senhor. Admiro e invejo. Agora, você tem um outro tipo de primeira-dama. Qual é? É o tipo da primeira-dama que agrega algo. Ou seja, se o presidente, tá, é um intelectual, é um ativista, entendeu? É uma figura forte, mas que não fica tentando emular uma coisa que ela não é. Por exemplo, a Janja fala toda hora disso aí. Ah, porque eu estou ressignificando. O que que ela fez? Qual foi a... Citem aí, vamos citar. Uma iniciativa da Janja, em termos de ativismo político, uma coisa grande que ela fez. Uma fundação, uma instituição, uma causa que ela patrocinou. Sei lá, a causa do meio ambiente. Ela fez reunião com os twitteiros lá, né? Reunião com o twitteiro? Com o tiktokero. É esse a ressignificação da primeira-dama? Não tem nada. Ela vai lá e aí grava vídeo dançando na Índia, como se ela estivesse na novela Caminho das Índias, o que é uma coisa bem ridícula. Você viu ela dançando na Times Square? Ela dançou também na Times Square? Ela gosta de dançar. Ela dançarina, não é dançarina. Ela faceira. Então, peraí, vamos mostrar ao vivasso aqui para o professor Ricardo Almeida, de Janja na Times Square. Nossa Senhora. Peraí, deixa eu buscar aqui. Não deve ser difícil de achar esse vídeo. Janja para Ayatollah do Brasiquistão. Ai, 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 ai. Fundação Choquei. É isso, é a Fundação Choquei. Ela representa a grande Fundação Choquei. Olha só. Meu Deus. E detalhe para o... A cara dela de deslumbrada. Olha lá. Olha o Amazônia na Times Square. O gente e o planeta prestaram atenção. A Amazônia muda. Minha senhora. Sinceramente, ela não tem nem consciência crítica de esquerda. Essa galera quer tomar a Amazônia. Não está entendendo, não é? Essa senhora é muito cafona, meu Deus do céu. Mas eu não vi ela dançar, eu vi a Índia dançar. Ah, ela fazendo esse negócio de... Ah, você foi... Ela não dançou, ela só está... Não, não, não dançou. Ela está feliz que está a Amazônia. A gringa está falando da Amazônia. Cuidado, minha senhora. Olha só. Olha. Ah. Nossa. Ah, faz uma cara assim, né? Ah, está assim. Está inebriada e se grava com essa carinha. Balançando a cabeça e sorrindo. E vá, vá, vá. Aí vem a Índia dançando. Aí faz essas coisas artísticas de gosto duvidoso. Aí o Renan, né? Aquele... Aquele amigo do Renan disse que, que inclusive está lá na ONU, disse que ela é a pessoa mais odiada de todos. Mas claro. Ela é a pessoa mais odiada entre os repórteres, ela é a pessoa mais odiada entre o pessoal lá, da delegação. Ela é odiada por todo mundo, inclusive pelo PT hoje. Não, por isso que eu imagino o quanto o Lula gosta dessa mulher. Porque o cara gosta muito. Porque, assim, ele está bancando um relacionamento com uma pessoa que é odiada até pelo seu próprio partido. Que a pessoa que queima o filme dele. Ele é muito apaixonado por ela, né? Mas, assim, alguma virtude ela deve ser carinhosa, pelo menos, sei lá, em algum momento, enfim. Não convivo com a mulher. Mas, enfim, é uma primeira-dama complicada, né? Meio complicada. Mas é aquela coisa que eu falei. Eu não sei. Eu acho que o Lula... Ela está meio desvirilizado com esse negócio, sabe? Você falou que o Lula é corno? Eu acho. Sei lá. Eu não botaria fé, não. Cara, se a mulher fica querendo muito aparecer, pô, não é função. Eu quero aparecer, eu quero aparecer. Para com isso, minha senhora. Fica quieta aí. Mas, enfim, se eu começar a falar aqui, vou dizer que eu sou machista, que eu sou monstro, falando isso que eu sou muçulmano, vai dizer que é minha religião. Você pode jogar a carta muçulmano, você pode ser machista, você pode... Ah, eu posso, né? Porque você é muçulmano, pô. Eu entendi. Se alguém reclamar com você, você pode jogar a carta islamofobia. Eu tenho duas cartas, sabe? Eu tenho a carta islã e eu tenho a carta nordeste. Três, então, né? Porque eu tenho a carta calvo. Não gostei. Os calvos podem ser mais ofensivos, é isso? É, talvez porque nós tenhamos mais testosterona, né, cabeludo? Aí nós podemos ser ofensivos, né? Tá bom, então. Tá bom, né? Tá bom, né? Tá bom, né?